Eu sou o Fábio, eu sou o Fábio, eu sou o Fábio, eu tenho que comentar para escalar o time, quem bate é o Renato. Até porque se eu for escalar você fica responsável pelo que aconteceu. Me deixem fora disso. Ele é caricatura de um ondista. Olha então, Rodrigo, ele pergunta o seguinte, Lima e Rodrigo Graff seriam os melhores atacantes do Bahia para o final? Os melhores atacantes do Bahia na final seriam aqueles que recebessem bolas com qualidade no meu campo. Alexandre. Só isso. Não, bota Júnior para o Vitória, ela faz uma troca. Vamos propor uma troca. Pega Elkson e Júnior, manda para o Bahia, pega Edilson Mendes, manda para o Vitória. Nesse jogo final, para ver quem vai de gol. Se é o que jogar no Bahia ou se é o que jogar no Vitória. Olha os caras ficam puxando a sardinha para a brasa dele, que é o filho dele. Não, a bola não chega, meu amigo. Se eu aqui não me der isso aqui, é chamado microfone, você não me ouve. Eu fico blá, 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 blá. Você não vai entender nada. É a mesma coisa no Bahia. A bola não chega sem travante nenhum que botaria. Rodrigo Graff só pegou de falta. Lima não pegou. Mendes não faz gol. Edilson não faz gol. Wilson Júnior não faz gol. Quer mais? Quer mais? Bote outro aí, bote. Traga Cristiano Ronaldo. Vai ver se vai fazer. Ele não vai fazer nunca nesse esquema de Walt Disney. Alexandro, onde anda o atacante Lenilson que estava treinando no Vitória? Saudades daí, Alexandro. Eu acho que já foi embora. Já foi embora? Já foi embora. Não se deu bem no Vitória não, não. Voltou, mas me parece que não. Aprovou. O Genildo. Tenho pena do sofrimento dessa torcida. O Ananias disse que não aguenta mais perder para o Vitória. A última vez que o time foi campeão que nem tinha onze anos. Então, Ananias, aproveite que você trouxe o destaque do Bahia do Natal. E esse do jogo com o Bahia. Quantos anos ele tem? Ele tem acho que vinte anos, vinte e um. Ah, ele não vinha, mas nem trabalha. Ah, não. Para chegar na educação, ele vai ter sofrido muito. É assim mesmo. Gente, o programa está chegando ao final. Foi muito bom passar mais na sexta-feira na sua companheira. Infelizmente, não vai dar para responder a todas essas perguntas aqui. Tem muita gente mandando perguntas. E aí, eu te quero ter os aqui de volta. É um prazer imenso. Prazer nosso. Prazer, Calvete. Estou à disposição. Vamos falar mais de futebol. Só queria que você me desse um espaçozinho. Um beijo para uma pessoa. Estão ligado lá no Rio de Janeiro. A minha cunhada, desde que nesse momento. É uma Internata especial. Curtindo lá no Rio de Janeiro. Por bem na fita. Você está bem na fita, eu lembro. Beijo, beijo para você também. Aí você pode colocar o canal bem na fita. Também do twitter, twitter.com.br Canal bem na fita. Para saber de todas as novidades. E conhecer os bastidores do programa. Você pode acessar o nosso blog. Que fica no mini superior da tela. Deixe seu comentário. Espero que você. E também, você pode conferir os melhores momentos do programa. No nosso site. www.entraboaonline.com.br Daqui a pouquinho vai estar disponível. E no meu blog também. Viral a cunha. E não esqueça. Nós temos um encontro marcadíssimo. Toda sexta-feira. Às 16h. Ao vivo. Sempre com o tema. Que é a sua cara. Obrigada a todos pelo carinho. E um ótimo final de semana. Até sexta e meia.